Esses são os números do estado do Piauí que nos convidam a pensar um pouco a respeito de como nós precisamos, ao sair de casa, obedecer a regras básicas de distanciamento e uso de máscaras. Sair de casa quando necessário. Por conta disso, um decreto foi baixado pelo governador do estado, Wellington Dias, ainda na semana passada, vigorando a partir desta semana, o que impõe a vigilância sanitária, um trabalho de fiscalização e que nós vamos entender melhor como ele acontecerá com a ajuda da doutora Tatiana Chaves, que já está conosco ao vivo e fala a respeito deste assunto. Doutora Tatiana, obrigado pela participação no Jornal do Piauí e na Rádio Cidade Verde. Como vai funcionar a fiscalização, como já está funcionando essa fiscalização do uso das máscaras no Piauí? Bom dia, Joelson, bom dia, Cláudia, e eu queria agradecer a fala de vocês, reiterando a necessidade das pessoas ficarem em casa. Na verdade, nesse momento, nós dependemos de cada cidadão piauiense que entenda o momento do risco que nós estamos vivendo no estado e para não haver um colapso na nossa rede de saúde, então é necessário ficar em casa, é necessário as medidas sanitárias que estão sendo orientadas. Isso a gente clama, o governador vem clamando, o secretário de saúde, doutor Florentino Neto, nós não temos, enquanto vigilância, intenção de multar, nós temos intenção que a missão da vigilância é de salvar vidas. E é nesse sentido que a gente coloca para vocês, que nós estamos, a pergunta que você me fez, acompanhando aos estabelecimentos, orientando, monitorando, para que eles possam estar acompanhando seus funcionários que estão na linha de frente, necessitando trabalhar, estarem devidamente paramentados, fazendo uso da máscara, fazendo uso da lavagem das mãos com água e sabão, quando for possível. Quando não for, fazer uso do álcool A70. Na impossibilidade do álcool gel, a gente pode usar o álcool líquido A70. Doutora Tatiana, eu queria que a senhora explicasse, para que a população entendesse bem, qual o grau de eficácia que a máscara traz de proteção para as pessoas nesse momento? A máscara, Cláudia, ela nos garante uma redução de transmissão da propagação do vírus. Então, tanto eu me protejo, como protejo o outro que está próximo a mim. Então, essa situação, ela é necessária para que partículas que sejam colocadas através de espirro, de tosse, elas sejam minimizadas porque nós vamos ter como anteparo a máscara. Então, essa máscara, nesse momento, ela é de importância primordial para reduzir a propagação do vírus dentro da nossa população. Queria colocar vocês, para vocês verem a importância que é o isolamento social que tem sido preconizado até agora pelo governo do Estado. As nossas vigilâncias sanitárias municipais, Cláudia, elas já fizeram 2.592 termos de quarentena, garantindo aí que essas pessoas que estavam apresentando sinais e sintomas gripais, ficassem isoladas durante sete dias e fazendo uso de máscaras. Imagina você, se a gente controlou desse tanto de pessoas chegando aos municípios, a redução que houve de pessoas contaminadas, porque 3 mil pessoas contaminadas iriam contaminar exponencialmente aí mais de 100 mil, já que uma pode transmitir até três ou quatro pessoas. Então, o uso da máscara, o isolamento social e as medidas de higienização das mãos e Alka-70, ela é primordial para que a gente consiga superar esse grande desafio. Nós precisamos, quando terminar todo esse processo, que nós não tenhamos perda. Nós sabemos da tristeza que é as famílias perderem um ente querido. E a gente tem como reduzir isso com medidas preventivas. Tatiana, eu queria, então, me concentrar nesse dado que a senhora trouxe agora. 3.400 pessoas, aproximadamente, tiveram, vamos dizer assim, lavrados, expedidos os seus termos de isolamento. Quem eram essas pessoas? Essas pessoas estavam chegando no estado do Piauí? Elas já foram todas testadas? Em que tempo foi feito esse isolamento de 3 mil e pouco mais de 3 mil pessoas? Olha, Joelson, nós estamos, desde o dia 17 de março, o dia da publicação do primeiro decreto governamental, que todas as vigilâncias sanitárias municipais, com apoio dos secretários municipais, estão atuando nas fronteiras. Vigilâncias, polícia militar, bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, como também a atenção básica, os agentes comunitários de saúde, a vigilância epidemiológica. A partir do momento que o ônibus chega, então, as pessoas que estão com alguma sintomatologia são triadas, e a partir daí já é feito o seu termo de quarentena, e essas pessoas já estão, são separadas no seu domicílio, inclusive com orientação para a separação de utensílios, para a separação de local de dormida, para cuidados no uso do sanitário. A partir daí, são acompanhadas durante sete dias para a verificação dos seus sinais e sintomas gripais, se houve regressão ou progressão, e são devidamente atendidas. Graças a Deus, a partir dessas ações que têm sido realizadas por toda uma equipe, em todos os municípios, nós conseguimos aí reduzir a propagação desse vírus. Nesse momento agora, o governo do estado, a Secretaria de Saúde, está fazendo a pesquisa de testagem, que ainda vai ser divulgada. Então, profissionais da saúde também estão sendo testados, caso apresente sinais e sintomas, para serem devidamente isolados e não haver a propagação do vírus no ambiente de trabalho. Uma pergunta ainda sobre a questão das máscaras, que a Sola falava anteriormente, doutora Tatiana. A orientação, no momento, é deixar as máscaras profissionais, aquelas N95, para os profissionais de saúde que estão trabalhando nos hospitais e unidades básicas de saúde. E a população, de uma maneira geral, pode fazer o uso da máscara feita de tecido. Eu queria que a Sola dissesse qual a especificidade, como deve ser feita essa máscara de tecido e com que frequência e a forma correta de higienizá-la. Nós temos essa informação repassada pela Anvisa, através de uma instrução normativa número 3, que ela está disponível no site da vigilância, na Secretaria Estadual de Saúde. Então, para que vocês façam de uma maneira mais segura, então procure esse detalhamento que está lá. Enquanto as observações, em relação aos cuidados, na retirada e na colocação da máscara, o que a gente deve observar? Ao retirar, a gente nunca deve colocar na mão, na frente da máscara, na parte frontal, porque ela pode estar contaminada. Após essa retirada, deve ser feita uma colocação no hipoclorito, esperar aí 30 minutos em média, depois você lava com água e sabão e põe para secar. A máscara pode ser reutilizada, lembrando, reutilizada pela mesma pessoa que já estava utilizando. Como a gente sempre coloca equipamentos de proteção individual, e nesse momento a máscara caseira é um equipamento de proteção individual, ela deve ser de uso único daquela pessoa. Temos cuidado também, Cláudia, porque essas máscaras, ao serem descartadas, ou as máscaras por profissionais que já são devidamente descartadas como resíduo biológico do tipo A infectante, mas no caso de não ser as que são nos serviços hospitalares, elas não devem ser descartadas em vias públicas, porque ela pode contaminar mais o profissional aí na linha de frente, que são nossos profissionais da limpeza, são os garis que estão coletando o nosso resíduo. A gente tem que lembrar que nós temos uma cadeia dentro da estrutura de trabalho, que várias pessoas passam por ela. Então, ao retirar uma máscara, que ela possa estar contaminada, coloque em um saco plástico, feche devidamente e despreze no lixo para que outras pessoas não venham a ter contato. Caso você vá reutilizar, lave a máscara e coloque também num saco plástico ou num saco de papel para ela ser novamente reutilizada. Doutora Tatiana, qual é a possibilidade de que alguém em casa seja punido por ter ido às ruas sem máscaras? A Anvisa tem esse poder? Qual seria essa punição? Joelson, poder de enquanto legislação sanitária existe, mas o nosso objetivo não é punir. O nosso objetivo é que as pessoas sejam sensíveis e preservem a sua vida, a da sua família e dos seus amigos. E eu queria pedir aqui mais uma vez, por favor, vamos fazer uso da máscara enquanto uma determinação, um decreto que nos obriga que a gente tem que cumprir a legislação e não por uma punição, e sim por uma necessidade de nós preservarmos a vida. Isso eu acho que é o mais importante para todos nós. Porque se nós formos pensar nas pessoas que estão perdendo os seus entes queridos, como é difícil, a vigilância também, Joelson, tem orientado a questão do manejo dos cadáveres. E aqui eu queria, nessa minha fala, colocar para vocês. Como é difícil esse momento que nós estamos orientando, que a gente tem que dizer que conforme as normas sanitárias da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde e da Anvisa, nós temos que ter no máximo naquele momento de tanta tristeza e dor, dez pessoas da família. Nós não podemos ter aglomeração. Nós temos que fechar todos os caixões, de lacrar, lacrar e, a partir daí, fazer a desinfecção e já ser levado para o sepultamento. Nós não estamos possibilitando, nesse momento, o velório para não haver aglomeração de pessoas, para reduzir a propagação do vírus. Então, esse momento também tem sido um momento de muita dor para todos os técnicos que têm acompanhado esse momento de manejo de cadáver e de sepultamentos. Muito triste, de fato. Pela experiência da senhora e na frente da vigilância sanitária, até quando nós deveremos conviver com a máscara como um acessório indispensável para a nossa proteção, doutora Tatiana? E aproveito a pergunta da Cláudia, se a senhora defende, além do uso da máscara, uma prorrogação desse isolamento social que deve terminar amanhã no Piauí? Não tenho dúvida. Eu tenho certeza, o governador, ele tem ouvido a todos os pesquisadores, todas as autoridades de saúde do Estado, ele tem estado a todo momento acompanhando ele e o secretário de Saúde, o doutor Florentino Neto, tem sido uma grande equipe trabalhando diuturnamente e nesse momento nós não temos dúvida, deve permanecer o isolamento social para a preservação das nossas vidas. Ele é vital, nós não podemos ter um colapso na rede pública, nós não podemos ter nesse momento pacientes necessitando de leito e a gente não oferecer. Todo o trabalho que a Secretaria Estadual de Saúde tem feito tem sido feito no sentido de atender prontamente a todos os pacientes que necessitarem. Mas se a gente banalizar enquanto cidadão esse risco que estamos vivendo, a nossa capacidade simplesmente ela não vai ser capaz porque as autoridades, governos, todos os prefeitos municipais estão se dedicando para poder atender a população, mas precisa que a população entenda que os governantes têm uma capacidade até um certo limite, depois ela depende da vontade individual de cada um de nós e a gente precisa que essa vontade seja nesse momento de ficar em casa e de fazer uso de máscara e de fazer uso de álcool a setembro. Bom, e aí reforçando a pergunta da Cláudia, nós estamos aí conversando com a doutora Tatiana Chaves que está trabalhando em home office e ela vai reforçando essa pergunta da Cláudia Brandão. Mesmo que nós tivéssemos uma abertura ou quando tivermos uma abertura, o uso da máscara vai passar a ser um acessório do nosso cotidiano, do nosso dia a dia? Com certeza, Joel, se eu não sei ainda, nós não sabemos precisar por quanto tempo, mas o que é que nós estamos programando para abertura? Quando houver uma flexibilização, o que é que vai acontecer? Nós já estamos escrevendo todas as orientações sanitárias para serem aderidas por todos os trabalhadores das diversas atividades econômicas para que eles cumpram prontamente para reduzir a propagação do vírus. Porque ao iniciar essas atividades a gente precisa que todos iniciem com segurança para que a gente não tenha aí uma retomada da circulação do vírus. Então, é nesse sentido. Não sabemos nesse momento nós não podemos precisar ainda quanto tempo, mas eu te digo que ela vai ser parte do nosso, do jeito que a gente usa o óculos e usa o celular e usa o relógio, a máscara ela ainda vai ser muito importante na redução do risco para as nossas vidas. Quero agradecer a doutora Tatiana Chaves da Vigilância Sanitária do Estado do Piauí. Muito obrigado doutora Tatiana pela participação conosco no Jornal do Piauí mais uma vez. Obrigado. Nós é que agradecemos a oportunidade, estamos à disposição e clamamos a todo cidadão piauiense. Nesse momento não saia de casa, nós teremos um período muito difícil a ser enfrentado. Muito obrigada e fiquem todos com Deus e com saúde. Muito obrigado doutora Tatiana Chaves. Bom, Cláudia, a entrevista da doutora Tatiana Chaves é claríssima, inclusive no sentido de apontar para uma tendência. Amanhã termina o decreto do isolamento social e a tendência, claro que ela não fez esse anúncio aqui, mas a tendência, pelo que ela diz, é que esse isolamento seja prorrogado. De que seja prorrogado. O prefeito Firmino Filho, você disse na abertura do programa, já deu uma sinalização quando baixou hoje um decreto prorrogando o fechamento nas escolas municipais ou a suspensão temporária das aulas na rede municipal de saúde até o dia 31 de maio, mais um mês, portanto, porque a gente sabe que as crianças correndo, é difícil impedir que elas se aglomerem na sala de aula ou no recreio e acabam transmitindo isso para as outras pessoas que estão em casa. E chamou muita atenção também o que ela disse, Joelson, a questão daquele monitoramento que foi feito com as pessoas. Quanto não poderia ter sido propagado a mais? Ou seja, como o vírus é invisível, é silencioso, a gente não tem noção de quanto ele pode se multiplicar. e aí a gente tem noção